Pedro Rezende E aí galera, meu nome é Rezende E a gente tá gravando esse vídeo Pra mostrar pra vocês a nossa vida A gente vai gravar Daily Vlogs And his small group of friends Esse daqui no caso É o Poker O que você tá gravando? Que ideia louca Chega aí mano, e aí véi E aí cara, beleza? Como é que é essa parada de vídeo aí cara? I've got a brand new place to live A gente acabou de se mudar de casa A gente tá numa casa muito irada Lá pra baixo tá uma piscina Que era maior que a minha antiga casa Só que, a gente lá pra baixo Tem um campinho de futebol Galera, e eu tô no paraíso Certo, eu não acredito Eu nunca imagino que eu ia ficar numa casa dessa However Tá, é sério que você deixou a porta escancarada Tá maluco? Eu fechei ela Tá então Mano Mano, se você não deixou aberto Você também não Alguém entrou aqui Something unusual Sério? Alguém passou por aqui Meu velho, se tem um colchão aqui Véi, depois... Abre aqui! Abre aqui! Saiam da casa Ou vão se arrepender Olha pra isso Não tem sentido Alguém vai ter a sua casa Alguém vai ter a sua casa Vai ter a sua casa Por favor Adriana? Achou que ia fugir de mim, né? Eu já disse pra você ir embora dessa casa Calma, calma, calma A maior revelação Eu consigo ver que você tem muita raiva De... de mim Por que você voltou pra aquela casa? Ele vai mudar sua vida forever Você não quer saber de onde você veio a sua origem A sua história Acho que em breve Tudo vai se resolver Ou eu mesmo te conto Você e você parece bem puro Can't put any lives at risk Vou matar... um por um Só ainda não me decidi quem vai ser o primeiro Você falou que você não é um assassino Só que... Você finitou matar eu, Adriana e Dexter E agora você tá ameaçando o meu irmão Você precisa sofrer Todos os anos que eu sofri Só que eu vou fazer você sofrer de uma vez Só que eu vou fazer você sofrer de uma vez